Cinco minutinhos. Tá sendo gravado já, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão conseguindo me escutar? Dá um joinha assim pra me saber. Beleza, então. Eu tô usando a câmera do celular e no computador eu vou ficar vou ficar mostrando o o slide, tá bom? Aliás, pronto. Tá ligado agora o microfone. Tá dando pra estar? Show de bola. Então, galera, antes de a gente começar eu vou fazer algumas apresentações pra vocês, tá? A respeito do curso. Beleza? Então, qualquer coisa vocês podem falar, tá? Eu acho que o microfone de vocês tá mutado. Mas vocês podem falar, podem tirar dúvidas. A ideia é que esse aqui seja um grande bate-papo, né? Pra gente conseguir interagir, eu conhecer vocês, vocês me conheceram. Não sei se vocês já assistiram as minhas aulas no curso do Iberconcurso. Mas se não, né? É um momento perfeito da gente se conhecer agora. Então, vamos lá, galera. Primeiro, a gente vai começar com os concursos que estão por vir, né? Que é o concurso da Pacatuba. Já tem o Fox 100% online. Aqui já tem a missão, o curso da Prefeitura da Missão Velha. Então, tem muitos concursos aí que estão por vir. Professora, essas aulas, elas são... Vou utilizar as mesmas aulas pra trabalhar todos esses concursos? Sim. As mesmas aulas, tá? As mesmas aulas. Então, o ideal é que você sempre faça o quê, ó? Professora, informática, ela é uma só, tá? Ela é uma só. Não tem muito o que a gente conversar, não. Se você aprender aqui, você vai utilizar em todos os concursos da sua vida. Professora, eu vou fazer esse... É igual português. Professora, eu vou fazer o concurso dos Correios. Eu vou utilizar esses conceitos? Com certeza. Tá bom? Então, vou mostrar alguns concursos aqui, ó. Pra vocês. Certo? Concurso do Maranguape. Concurso Guaraciaba do Norte. Também são as mesmas disciplinas, ó. Português, matemática, informática. Direito administrativo e direito constitucional. Chorozinho. Que cheira mugim. Indoretama. Jaguaruana. Então, todos esses concursos... Professor, qual é a grande vantagem de eu fazer esses concursos, né? Qual é a grande vantagem de eu estudar pelo IB Concurso? Beleza. Então, qual é a grande vantagem de eu estudar no IB Concurso? É porque... Se você adquiriu o pacotinho do curso, você é o que está ajudando pra todos. Porque as disciplinas são disciplinas comuns. É o quê? Português, matemática, informática e direito administrativo. Né? Então, as disciplinas básicas. Bases aí pra você fazer qualquer concurso. Concurso da Prefeitura do Cetro. A seleção de professores do Estado de Ceará. Próximos concursos. Crateus, Eusébio, mesmo esquema. Português, matemática, informática, direito constitucional, direito administrativo. Eusébio, português, matemática, informática, direito constitucional, direito administrativo. Se você parar pra pensar... E aí a gente ainda tem a prova social, né? Que realmente funciona. Olha aqui, ó. A gente teve o primeiro lugar no cargo de dentista. O segundo lugar na parte dos professores. Primeiro lugar no cargo de professor. de educação física. Primeiro lugar na parte do atendente. Monitor de apoio. Então, assim, são vários primeiros lugares, né? Vamos lá. Vai ficar salvo, sim. Vai ficar salvo, viu, gente? Aí eu não sei como é que vai ficar... Aí, ó. No próprio chat. Se você... Se o... A gente perguntou. Se você quiser animar as informações, Vocês podem acessar... O nosso colega vai botar o número do WhatsApp aí pra acessar... Pra vocês acessarem, tá bom? Pode acessar pelo Instagram, também mandar mensagem. Pode mandar o número do WhatsApp. Tranquilo? Então, aí, vocês podem ter mais informações com os meninos. Com o Leonardo. Ó, já mandou aqui o WhatsApp. Vocês podem entrar em contato com ele. O Valmi quer falar. Fala, Valmi. Boa noite, professor. Boa noite, Valmi. Mas os conteúdos vão depender das bancas, né? Isso. Agora, assim, ó. A banca, a maioria... Os convos que a gente tá ministrando é consultor. Então, vai ser o quê? Pode falar. Porque a... Tá dando o microfone. Eu acho que tu tá em dois dispositivos. Pera aí, um momento. Ó, aí, galera. É a sede, né? Presencial. Esse aqui foi um aulã. Pra Polícia Militar. Que os meninos ministraram. Então, é um espaço amplo aqui. Cabe bastante gente. A gente vai fazer alguns aulãs presenciais. Pra vocês. Tá bom? Muita gente entrando ainda, né? Ó, esse aqui foi nas carreiras policiais. Acho que trouxe o Rafael ali atrás. Né? Então, a gente tem vários primeiros lugares. Nos últimos concursos. Primeiro lugar é Tapajé. De Granja. Barro. Iguatua. Copiara. Crato. Corteiras. A gente tem aulãs ao vivo. Que nem tá acontecendo agora. As aulas, elas são todas gravadas. A gente tem um atendimento de tira dúvida também. Um grupo oficial de WhatsApp. Material em PDF exclusivo. Tá bom? Aí, o ULA vai fixar essa mensagem aqui. Pra vocês poderem acessar. Tá bom? Então, o que que acontece? Se você tiver dúvida, né? O senhor, eu nunca entendi. Nunca entendi. Informática. Essa é a hora. Pode falar, viu? Lilânio Silva. Sim. Pode falar. Apertou sem querer. Não? Desistiu? Então, vamos lá. Vamos seguir. Deixa eu ver aqui. Tem uma informaçãozinha. Pronto. Todos esses tópicos aí. Vocês terão contato mais direto comigo. A gente corrigir provas anteriores, né? A ideia é que a gente faça isso mesmo. A gente esteja mais integrado. E você não vá com dúvida pra sua prova. Tá bom? Assim que a gente tiver o dia, eu já informo aqui pra... Aliás, dentro do grupo, né? Que o... O Léo vai passar. Todas as informações vocês podem encontrar nesse WhatsApp. Ainda tá entrando bastante gente, né? Graças a Deus. Show? Então, vamos lá. Então, a gente teve vários primeiros lugares nas últimas provas. Então, esses alguns ao vivo que a gente vai ter via NIT. Simulado, revisão final, acesso por um ano na plataforma. Então, professor, eu sou concurseiro. Eu comprei o pacote do IB Concurso. Eu tenho direito de passar um ano estudando por ele? Sim. Um ano. Você pode estudar pela plataforma. Tá bom? Aí, ó. A postilha de português, a postilha de informática, caderno de questões, provas anteriores. E aqui tá o WhatsApp. Aqui, gente. Eu sugiro que você bata um print e salve, né? Como se não houvesse só amanhã. Tá bom? Todas as informações, a gente vai passar por esses dois números aqui. Tá certo? Professor, qual dia que a senhora vem pra cá? Professora. Quando é que a gente vai ter acesso às aulas? Professora. Quando é que vai ser de simulada informática? Tá bom? Pode falar, viu, Leda? Ieda. Perdão, Ieda. Professora, boa noite. Boa noite. Eu sou totalmente crua em informática. Tudo que eu sei foi aprendido. Alguém diz uma coisa, alguém diz outra. E eu vou fazendo, e eu consigo me comunicar, eu consigo fazer algumas coisas. Mas autodidata. Eu entrei num curso agora, há pouco tempo. Eu tô fazendo um cursinho aqui de informática do básico, né? E vou fazer agora essas aulas. Eu tava com medo de assistir suas aulas. Por coincidência, hoje à tarde, eu passei a tarde assistindo, porque eu vi 45 aulas, 46 aulas. 40 e tanto. Meu Deus do céu, não consigo assistir isso nunca. E eu tava vendo outras aulas, e hoje eu decidi, não, hoje eu vou assistir a aula, vou passar a tarde mexendo. Assisti até a aula 6. E não é o bicho de sete cabeças que eu pensava. Eu tô começando a criar com um pouquinho de confiança. Mas eu tô indo fazer esse concurso só pra fazer, porque eu não tenho esperança. De tão pouco tempo eu aprender o que eu preciso. Mas assim, a ideia do concurso, gente, e eu falo muito isso, assim, pros meus alunos, certo? O que que acontece? Não é a forma com que você estuda. É o método que você estuda. Entende? Tem gente que... Por que que tem gente que primeiro e segundo concurso passam? Tem gente que passa 10 anos estudando e não passa. Por causa do método. A gente, às vezes, tem dificuldade de entender o básico. Entende? A maneira com que... Foi isso aí mesmo. Então, a maneira com que a gente consegue entender... Vocês vão ver hoje eu preparei uma aula só com questões da consulta. Você vai ver que é besteira. Coisa que você vai... Vai, meu Deus, eu tinha tanto medo disso aqui. É só isso. É. Só isso. Entende? É o método que você estuda. Eu sempre falo. Concurso público, você não tá aqui pra virar um técnico de informática. Você não tá aqui pra virar um advogado. Você tá aqui pra passar. Pra passar na sua prova. É isso que tá aqui. Então, tem muita coisa que você tem que aprender e muita coisa que você tem que te aclarar. O método ajuda muito, sabe? E, assim, vamos ter... Como a Luntes colocou, né? Vamos ter pensamento positivo. Porque influencia muito. Muito mesmo. Não, eu tenho pensamento positivo. Eu acabei de passar na seleção. Já a segunda seleção que eu faço, todas as duas que eu fiz, eu passei. Passei pra assistente de educação nativo. E passei agora pra professora substituta do Fortaleza. É um treino de sucesso. É. E eu me formei agora. Eu tenho 50, 56 anos, 57 anos. E ainda não peguei nem meu diploma. Então, eu tô no lucro. Mas, que tal? Medinho dá, né? Porque é o novo. Aquele medo do novo. Mas eu sei que eu vou dar conta. Se eu dei conta dos outros dois, eu dou conta desse. Sim. Você também. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Gente, eu amo o turma de interagem comigo. Porque a gente dá muita aula online, né? Acabei de chegar do... Acabei de chegar do trabalho. Tá vendo que eu tô... Sempre eu tô descabelada, né? Até no slide aqui eu tô descabelada. Acabei de chegar do trabalho e tô agora no outro. Mas é isso mesmo. O concurso público, ele é fantástico. Por quê? Porque ele tem a possibilidade de mudar a sua vida. A ascensão social... Eu falo muito isso pros meus alunos. É muito democrático. Qualquer pessoa pode fazer. Passou na prova o emprego seu. É muito bacana, né? Não é pela sua cor. Não é pela sua orientação sexual. Não é porque você é legal ou chato. Não. Você passou na prova o emprego seu. E é isso. E é pra sempre. Ninguém tira de você. E, assim, eu falo porque eu trabalhei muito tempo no setor público. Hoje eu tô na minha empresa, né? Mas eu passei muito tempo trabalhando no setor público. Ele dá a possibilidade de você ter qualidade de vida. Olha que fantástico. Você não ser assediado. Você poder adoecer. Você poder fazer uma cirurgia. Você poder engravidar. Né? Sem ser demitido. Então, tem uma série de benefícios que o setor privado, ele não proporciona pra você. Até esse tempo de você pensar pra saber o que você vai investir. Pensar em outras coisas. O concurso público, ele dá essa possibilidade pra vocês. Tá bom? Beleza? Vamos começar? Preparados? Acho que entrou todo mundo, né? A gente passou dez minutinhos aqui. Sim, demais. A curso PAN, gente, eu gosto sempre de brincar, né? Oi, Jane. Que prazer. Então, já reencontrar, né? Eu tinha... Obrigada, obrigada. Obrigadão, viu? Fico muito feliz quando encontro os meus alunos, né? Então, assim, ó. As questões da curso, realmente, elas são mais fáceis. Ela é muito mais tranquila de fazer, por exemplo, que é uma SESC, né? Do que uma IDECAM da vida. São questões mais objetivas, né? Tem mais lógica nas questões. Então, é melhor mesmo, realmente, a gente fazer. Beleza? E aí, Jane? Dá teu depoimento aí? Fã, bichete, cabeça, informática? Tranquilo, né? É muita coisa, mas dá pra aprender. Bora? Vamos lá? Vamos começar? Então, ó. Preparei um materialzinho aqui, ó. Pronto. Aí, vocês falam, gente. Pode falar com o Leonardo. Ele tá postos aqui. Ele tá... Tá só esperando vocês entrarem em contato, né? A mensagem aí do WhatsApp, ela tá fixa. Então, você pode entrar em contato aí, que ele vai responder a vocês. Tá certo? Então, eu peguei umas questõezinhas bem legais aqui. Que é esse caderninho de questões aqui, ó. No grupo, no grupo exclusivo de vocês, vocês vão ter acesso a esse caderno de questões. Tá bom? Vai dar certo. Vai dar certo. E, gente, assim, ó. A gente vai com medo mesmo, sabe? Eu fiz concurso pra área de docência, né? Eu trabalhava no Centro Tecnologia aqui do Estado. E você sempre... Não muda, não. Entende? Não muda, não. Assim, independente do concurso que você for fazer, você vai com medo mesmo. E, engraçado, às vezes, você faz uma prova muito confiante. Cara, essa prova tava muito fácil. Meu Deus, como essa prova tava fácil, né? Meu Deus do céu. Aí, você não passa. E a prova que você acha que não passa, você passou. Então, é isso. É ir com medo mesmo, sabe? O método de preparação é o que vai distinguir os aprovados e os reprovados. Então, se você tem um bom método, né? Um bom material de estudo. Se você tem bons professores, né? Que vão... Você olha lá, sei lá. Tem um assunto que é pequenininho. O cara bota 20 aulas. Não, não. Vamos resolver o que cai, né? Vamos pegar as questões que a gente tem pouco tempo pra estudar. Geralmente, os editais, eles têm em torno de 3 meses. Então, a gente vai trabalhar de acordo com o que cai no edital. Porque a banca cobra. Tá bom? Vamos lá, então? Preparados? E aí, galera, quando... Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar. Eu tô escutando, tá? O meu microfone tá ligado aqui. O meu som também tá ligado pra eu não poder escutar vocês. Tá? Em qualquer coisa, em qualquer momento, vocês podem levantar a mão. Que aí, assim que eu terminar de responder esse testão, a gente... A gente continuou. Certo? Beleza? Não sei se o Léo passou pra vocês essas questões, né? Não sei como é que... Ele passou, professor, mas eu queria pegar essas questões antes da gente começar a aula. Pode, pode. Só não pode olhar o gabarito, tá? Porque a gente vai tentar resolver aqui. Depois você olha, depois você corrige na sua casa, né? Bem tranquilo. Bate o martelo aí das questões. Tá bom? Mas antes não, antes eu queria só que você se concentrasse aqui pra gente entender o que a gente tá fazendo, tá? Então, assim, a maioria dos concursos hoje, o que é que acontece? Deixa eu perguntar um pouco pra você. Você sai de casa... Se eu pedisse pra você sair de casa hoje, se fosse pra escolher entre levar a marmita e levar o celular, o que é que você ia escolher? Vai passar o dia todo em fora. Celular. Celular. Não tem como você fazer alguma coisa. E aí, o que que acontece? Existe uma coisa chamada de ecossistema, né? Que é o quê? Que é a integração que você tem. Quando você acessa... Mas, olha, eu sempre faço essa pergunta porque todo mundo... A gente tem uma série de pessoas que usam tecnologia, né? Não necessariamente alguém tecnológico, mas uma pessoa que usa tecnologia. Hoje, as crianças usam tecnologia, os adolescentes, os adultos, né? Os comerciantes, os empregados. Eles usam tecnologia. Eu não tenho como a gente fugir disso. É uma realidade, né? Que a gente tem. Então, essa questão eu trouxe que era justamente falando sobre o Gmail. O Gmail... E a gente tem outras, né? Outros provedores aí que a gente pode acessar. Que dão acesso. Mas o Gmail é da própria empresa, né? Do Google. Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Hoje, a gente tem um navegador que a gente utiliza. E ele tá perguntando sobre isso. É muito comum hoje, nas plantas, eles abordarem esses conceitos, né? De computação em nuvem, de provedores de e-mail, de armazenamento, de serviço, passas e as. É muito comum eles abordarem esses conceitos. Então, vamos ler aqui a questão, tá bom? Então, considerando o Gmail. Professora, o Gmail é do Google, né? E o Hotmail, o Outlook é de quem? É da Microsoft. E ele diz aqui, ó. Muito utilizado para correio eletrônico, pelos usuários, da internet. Assinale V para sentir verdadeiro e F para falso. Então, ele botou aqui, ó. O Gmail possibilita o preenchimento automático de mensagens, né? Então, quando ele fala desse preenchimento automático, muitas vezes, hoje, a gente tem o conceito das inteligências artificiais, né? Desse preenchimento que você tem. Então, às vezes, quando você bota bom, automaticamente, não sei se vocês já perceberam, tem alguém que manda e-mail todo dia? Eu mando e-mail todo dia. Todo dia eu mando e-mail, todo dia. No mínimo, cinco e-mails. Então, ele faz esse preenchimento automático, né? Por conta de algumas frases que a gente já coloca. O uso das inteligências artificiais. Então, ele também tem essa possibilidade, né? Desse preenchimento automático. Todo o interesse de e-mail é utilizado no e-mail que precisa ter o arroba para a sua estrutura. Gente, como é que é a estrutura do e-mail? O e-mail, ele vai ter o quê? Ele vai ter três estruturas básicas, né? E eu vou desenhar isso aqui para vocês. A gente vai ter o nome, que isso aqui funciona como uma edi, como endereço único, que é, literalmente, é o endereço que você, que eu consigo lhe encontrar. A gente tem o arroba e a gente tem o provedor, que não necessariamente precisa ser do e-mail. Não necessariamente precisa ser do e-mail, né? Então, como é que vai funcionar aqui, ó? A gente vai ter o nome do usuário, o arroba e o provedor. Esse provedor, ele pode ser de uma universidade. Esse provedor, ele pode ser de uma instituição de ensino. E também é muito comum na sua empresa que você faz o seguinte, tem lá, sistema do RH. Muito comum acontecer isso. Tá bom? Deixa eu só atualizar aqui, gente, porque ele não está atualizando o slide aqui. Deixa eu subir de novo aqui a guia. Eu estou escrevendo e não está aparecendo. É, eu estou subindo de novo. Viu? Pronto. Foi. Então, assim, ó. O que que a gente apareceu? Dá um delayzinho, né? Então, a gente tem que saber que esse endereço de e-mail, ele vai ter esse nome, galera, dependendo do provedor, né? Todo provedor, ele vai ter um nome único. É tanto que, por exemplo, eu não consigo botar Graziella. Por quê? Porque já tem alguém utilizando esse nome. E aí, eles sugerem que é muito comum... Aumentar o zoom. Deixa eu aumentar, porque eu quero que apareça a questão toda, mas peraí. Vamos se ajustando aqui, tá? Deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Aumentar um pouquinho a mais. É porque se eu aumentar muito, não aparece a questão. Mas deixa eu perguntar, tá bom assim? Ficou bom? Pronto. Estou. Então, o que que acontece aqui, ó? Vocês vão me avisando, tá? A gente vai se acertando aí. Tá bom? Pra vocês verem melhor. Eu adoro esses efeitos, né? É engraçado quando aparece. Então, ele diz aqui, ó. Toda vez esse Gmail utiliza... Não é só o Gmail, tá, galera? O Hotmail, os meios empresariais, eu vou ter o arroba. Então, também é verdadeiro. Aí, ele bota aqui, ó. Pra criar uma assinatura do Gmail, faz-se necessário, pelo menos, um ano de uso da ferramenta. Tá falso. Eu posso criar o e-mail hoje e criar uma assinatura hoje. Tá bom? Então, a resposta correta aqui dessa alternativa é o item B de boas notícias, né? A alternativa B de boas notícias. Vamos lá. Segunda questão aqui, ó. Segunda questão. Na segunda questão, ele tá perguntando justamente sobre ferramentas da internet. Quando a gente fala sobre internet, galera, a gente fala sobre a tipificação de rede. A gente vai ter vários tipos de rede. A gente vai ter a internet, a intranet, a extranet, né? A gente vai ter uma série de utilizações que a gente vai trabalhar aqui, ó. Tá bom? Pra gente pegar esse esquema. Essa questão, ela é um pouco mais técnica. Mas, o que ele tá perguntando aqui? O que é que está correto? Certo? O que é que vai estar correto aqui? Pra gente conseguir fazer. Questão extremamente técnica. Preste atenção que eu vou lhe explicar. Bom, a alternativa B, ele bota assim, ó. O DHCP é o protocolo identificado, né? Utilizado. Aliás, é o protocolo utilizado para identificar um site na internet. Tá errado. O que é que o DHCP faz? Vou lhe explicar aqui de maneira muito tranquila. Certo? O DHCP, ele é um protocolo de controle de transmissão. Então, é como se ele dissesse o seguinte. Pra que que ele serve? Vamos botar aqui. Esse carinha aqui, ele literalmente, ele vai fazer o quê? Ele vai distribuir os IPs de maneira automática. Professora, como assim? IPs de maneira automática. Vamos lá. Eu quero que você pense agora na sua casa. Você tá me assistindo. Eu não sei onde é que você tá me assistindo. Se você tá me assistindo na sala, no quarto, né? Na cozinha. Não sei onde é que você tá me assistindo. Mas, na sua casa, não tem só você acessando a internet. Muito provavelmente não tem. Você tá acessando a internet, mas nos outros pontos. Então, eu ia assistindo televisão. Outra pessoa tá no computador. Né? Outra tá com tablet. Né? Então, como é que o nosso computador, ele sabe que a aula de informática, ela tá aqui, ó. Aqui a pessoa tá assistindo Netflix. Aqui ela tá assistindo a novela. Aqui o menino tá assistindo Dragon Ball. Como é que ele sabe? Por causa do IP. O IP, gente, ele é um endereço, né? Que ele vai identificar cada máquina. Professora, então o meu computador, ele tem um IP? Tem. O meu computador, ele tem um IP. Professora, a minha televisão tem um IP? Tem. Né? Professora, o meu computador, ele tem um IP? Tem. Tá bom? Professora, o que é que você vai lembrar aqui, ó? Tudo, 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 tudo que tem acesso à internet, tem e tem. Professora, o que é o DHCP? DHCP é o Protocolo de Configuração Dinâmica de Reis de Computadores. Esse nome é muito grande, né? Protocolo de Configuração Dinâmica. É. É como se fosse literalmente a décima senha. Então, por exemplo, a Railana, ela tem um IP, 192, 168, 168, né? Deixa eu só fechar aqui uma abrazinha aqui, pra ver se é melhor aqui dizer que é um da máquina. Porque eu tô escrevendo e para de aparecer também. Peraí, deixa eu subir aqui de novo. Eu tô morrendo de escrever aqui. Ah, escreveu uma monte de coisa. Deixa eu botar aqui pra aparecer de novo. E o que significa IP? IP é Protocolo de Internet. Tá bom? Nessa frente a gente vai falar sobre ele. Então, o que é que ele diz aqui, ó? O que é que o DHCP faz? Ele diz... Ele distribui nos IPs, ó. Ele bota aqui, ó. 192, 168, 0, 0, 1. Aqui, ó. Aí ele bota aqui, ó. 192, 168, 0, 0, 0, 0. Você percebeu que esse endereço, ele é diferente desse aqui, ó? Você percebeu? Então, é como se eu falasse assim, ó. Tenta imaginar que é como se fosse um nome. Quando eu chamo assim, ó. Bárbara. A Bárbara Lênis sabe que é pra ela. Quando eu falo Railana, a Railana sabe que é pra ela. Beleza? Pode falar, José. Ele é tipo um distribuidor, né? Dos IPs, né? Dos IPs. Ele é que vai fazer isso. É como se ele falasse assim, ó. O José, ele tem um IP. A Bárbara tem um IP. A Railana tem um IP. A Ieda tem um IP. O Leonardo tem um IP. Entende? Porque ele acontece. Quando a gente pensa na nossa casa, são 5, 10 pessoas. Agora, você imagina uma universidade. Uma UFC dessa da vida. Que são centenas de pessoas. É muita coisa, né? Não, menino. Como centenas de milhares de pessoas. Como é que eu vou distribuir os IPs dentro do shopping? Como é que o cara da Atei vai fazer isso? Não dá. Eu tenho que ter um protocolo que faça isso. Que é o DHCP. Que ele é, literalmente, ele é esse protocolo que a gente utiliza pra fazer o quê? É o protocolo de configuração dinâmica, né? E distribuição dos IPs. Tranquilo? Eu fiz uma lista gigantesca de todos os protocolos. Tem na apostila. Tá na apostila completa aí pra vocês. Tá bom? Então, esse item aqui, ele tá o quê? Ele tá no... Ele tá incorreto, né? Beleza? Então, aqui, ó. Ele bota aqui, ó. O soquete é utilizado para permitir que os computadores obtenham o endereço IP de maneira automática. Aí, ele troca, né? Quem é que vai distribuir os IPs de maneira automática? Professora, eu acabei de aprender que é o DHCP que distribui os IPs de maneira automática. Tem alguém levantando a mão? Não sei. Tem alguém que quer falar? Não? Pode seguir. E aí, ele coloca aqui, ó. Isso aqui já tá errado por isso. Professora, mas o que é um soquete? Um soquete é um conector. Beleza? O que que acontece, ó? Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu tô aqui, ó. Tem uma tomada. Eu consigo pegar uma... Né? E conectar aqui na tomada. No computador, ele também tem um soquete. E esse soquete serve pra quê? Pra mim, conectar e inserir o processador. Beleza? Então, tá errado também. Até aqui, gente. Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo entender? Sianan? Professora. Pode falar. Boa noite, Barbosa. Deixa eu só... Ver se eu entendi. Então, a letra A tá errada porque o DHCP é um protocolo que identifica o IP. É isso? E não o site. Correto? Correto. Ele distribui dinamicamente. Bota aí, ó. Certo. Ele distribui os IPs dinamicamente. Uhum. Tá ok. Obrigada. Obrigada. Sou. Então, ó. Tenta imaginar o seguinte. Quando você vai... Você já for fisicamente no banco? Fisicamente, né? A galera 30+, vai dizer que sim. Hoje a gente não vai marcar banco, né? Graças a Deus. Só se acontecer um problema, você ainda vai com ódio. Não tem coração. Quando você chega no banco, você tem que pegar uma senha. Quando você vai pro hospital, você também tem que pegar uma senha, não é? Não é assim? E aí você pega uma senha. Se você quer participar da aula, cara, dá um oi pra galera. Pô, pessoal. Toda vida que eu tô dando aula, ele fica assistindo a aula. Acho que esse cachorro, o aluno, mais assistiu a aula na vida. E aí, o que que acontece? Só pra gente poder entender essa lógica aqui desse negócio. Essa senha que eu pego, tem uma máquina que distribui. Senha 1, senha 2, senha 3, senha 4, senha 5, né? Ela vai distribuir essas senhas. Tenta imaginar que o DHCP vai fazer isso aqui. Só que ele vai fazer de maneira automática. Rapaz, entrou na rede, distribui o DHCP. Entrou na rede, lá da escola, na Grazi, entrou na rede do eBay, ele vai distribuir. Beleza? E o socket da FAO, porque o socket é um conector. Quando eu tenho uma placa-mãe, eu tenho que conectar o processador, a nossa CPU, né? Que é chamada de UCP. Então, ele não vai fazer isso. Porque quem distribui os IPs de maneira automática, quem é? É o DHCP. Beleza? Show? Então, na alternativa C, o que é que acontece? Ele pergunta sobre o gateway, né? Você já ouviu falar sobre esse nome? Esse nome é bem feio, né? O professor, é gateway. É. O que que diabo é isso, né, professor? O que que vai acontecer? Ele, literalmente, gente, ele vai ser um converter de protocolos aqui. Ele vai acabar na camada de rede. Toda vida que você lembrar disso, ele é associado à distribuição dos pacotes, né? Onde a gente pode direcionar. Então, quando ele fala assim, ó. O gateway, ele vai estabelecer conexão entre cliente e servidor, através do IP, errado. Tá bom? Professora, não entendi. Vamos lá. Essa palavra é bem complicadinha mesmo, tá? Quando alguém perguntar pra você sobre isso, e assim, tem muita gente que pergunta até assim, ó. Professora, o gateway, né? O gateway, né? Tem gente que às vezes fala no áudio e eu não consigo entender essa lógica aqui desse negócio. O gateway é o quê? Né? Quando a gente fala disso, ele é utilizado nas comunicações de rede, no nó, na parte da interface mesmo. Na distribuição que a gente trabalha de fazer essa interligação, tá? Então, toda vez que alguém perguntar pra você sobre isso, você lembra o seguinte, ó. Esse é um termo de, no inglês, significa porta de entrada, né? Ele serve, ele tem esse elo, esses pontos. Ele é utilizado pra conectar esses pacotes. Tá bom? E aí, a parte mais fácil, o item mais fácil dessa questão, é a alternativa, é o item D. Né? Professora, como assim, a parte mais fácil. Vamos lá, ó. Vamos ler aqui, ó. Você já ouviu falar sobre o domínio? Pessoal, eu nunca escutei essa palavra aqui na minha vida. Nunca. Nunca escutei. Primeira vez que eu tô falando. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu sou uma programadora. Eu, Brasilela, sou uma programadora. Eu posso criar um site chamado Facebook? Me diga aí, se eu posso ou não. Não, porque ele já existe, né? Porque tem, quem é dono dele é o Tio, Zul. Ela não é. Beleza? Então, eu, Brasilela, eu não posso criar, não posso. Eu posso morrer de querer fazer isso. Professora, o Elon Musk quer criar um site chamado Facebook. Ele pode? Não pode. Mas ele é mais rico que o Zuckerberg. Beleza? Mas não pode. Não pode fazer isso. Então, quando ele diz aqui pra gente, ó. Ó, o domínio é um nome único de identificação de um site na internet. Sem ele, seria preciso memorizar a sequência numérica ao invés do nome do site. Então, tá correto. E aí, eu vou dar um spoiler aqui pra você entender, ó. Por que que é importante o meninozinho da informática, né? Vocês conhecem o meninozinho da informática? Porque ele é bem estranho. E você provavelmente é o único amigo dele. Pense aí, né? No meninozinho da informática do seu trabalho. Não é bem esquisitinho, né? Ele é esse um ETzinho, assim? Então, o que que acontece, ó? Tem um monte. Eu tenho um monte de amigacinho, né? Eu melhorei, né? Com o tempo eu... E aí, o que que acontece aqui? Pra gente entender, ó. Todos os sites, gente. Todos os sites. Todos. Todos os sites. Eles têm o quê? Eles têm uma coisa chamada de IP. Olha como é que ele apareceu aqui. O que é que é o IP? É o protocolo de internet. De internet. Beleza? Esse protocolo de internet, ele é uma sequência numérica. Então, por exemplo, é muito comum você descobrir os IPs nessa sequência numérica aqui, do IPv4. Beleza? Pra gente entender. Então, ó. É mais fácil eu decorar isso aqui ou mais fácil eu decorar Facebook? O que que você acha? Facebook.com.br? É mais fácil, né? Então, o que que acontece? Existe uma coisa chamada de DNS. O que é o DNS? É o sistema de nomes e domínios. O DNS, que é o sistema de nomes e domínios. Ele vai fazer essa associação. Se não fosse por causa dele, o que que ia acontecer? Você ia ter que andar com caderno. Todo site que você fosse acessar, você ia ter que fazer o quê? Botar um número do IP. Isso é mais fácil ou é mais difícil? É como se eu perguntasse pra você assim, ó. Eu quero saber a latitude e a longitude de onde você mora. Você sabe me dizer? Mas é uma sequência numérica? É ou não é? Não, professor. Por exemplo, eu moro aqui no Demócrata Rocha. É mais fácil dizer o Demócrata Rocha, porque eu sei. É o nome que tá associado. Beleza? Deu pra entender, gente? Show? Então, toda vida que cale essa palavra domínio... Por exemplo, o IB concurso, ele tem um domínio. Eu não posso fazer o quê? Eu não posso ir lá e dizer e criar um site chamado IB concurso. Não posso. Porque tem um dom, tem um dom desse domínio. Deu pra entender, gente? Pode seguir? Show. Sabia que vocês iam... Informática é a melhor disciplina, viu? Alguém disser isso aí pra vocês. Alguém disser ao contrário, tá errado. É show de bola estudar. Vamos pôr uma questão show também. Ó. Quem é professor vai amar essa questão, tá? Se liga aí, ó. Todo mundo aqui, todo mundo que tá aqui nessa sala. Agora, tem 104 pessoas. Muita gente, né? A gente já passou por algum tipo de prova. Ou na escola, ou na universidade, ou no cursinho, né? Passa por uma prova. E o que que acontece? A gente tem uma nota de avaliação. Na escola, geralmente, a nota é o quê? É um 7, né? 7, 7 é a nota vermelha, a nota azul. Baixo guis é nota vermelha. E o professor vai fazer recuperação paralela, né? Eu sou professora, eu odeio fazer isso. Eu sei que se você for pro professor, eu também sou odeio. E aí, o que que acontece? Quando a gente fala sobre isso, a gente tem uma função que a gente utiliza muito. Que é uma função a partir de um critério. E aí, professor, como assim? A partir de um critério. Vamos lá. Não vamos resolver essa questão, certo? Eu vou só explicar como é que funciona essa função pra vocês. Ó. O si, ele vai ter uma estrutura muito clara. O que que é essa estrutura? A gente vai ter o que a gente chama de teste lógico. A condição, se for verdadeira, e a condição, se for falso. Entendeu? Então, é isso. Professor, tem um jeito mais fácil de eu decorar isso aqui? Tem. É só você lembrar que isso aqui, ó. É o teste Vera Fischer. O Vera sempre vem antes do Fischer. É o teste Vera Fischer. Beleza? Então, a Vera Fischer, ele talvez nunca, nunca entre e diz uso, né? Por causa da matemática, da informática. E aí, por que que acontece aqui? Pra gente entender essa lógica aqui, ó. O si, ele é uma condição. Ele é uma condicional. Não é não? Pense aí, ó. Toda vez que você usa o si, é uma condição. É, macho, vou sair. Não, só vou se tu pagar. Só vou se fulano for. Ele faz isso aqui pra mim. Não, só se tu fizer alguma coisa pra mim. O si, ele é sempre o quê? É uma condição. Ele é sempre uma condição, um critério. Beleza? Aí, a gente vai fazer várias, até a gente fazer aqui, ó. Se liga aí. Presta atenção. Eu vou botar aqui, ó. Se um for maior que dois, isso será verdadeiro. Se não, isso será falso. professora, nunca entendi esses sinais direitinho. Aí, se liga aqui, ó. Existe uma coisa chamada de operadores comparativos. Bem facinho isso aqui, ó. A gente vai ter um par comparativos. Esses operadores comparativos que a gente vai ter, eles servem pra cá. Eles são o sinal de igualdade, sinal de maior, sinal de menor, o sinal de maior ou igual, o sinal de menor ou igual, e o sinal de diferente. Esse sinalzinho aqui, ó. Beleza? Isso aqui tem no curso completo, mas assim, ó. Olha como é simples isso aqui, ó. Professor, eu nunca entendi esse sinal. Como é que eu vou lembrar? Você vai lembrar porque você veio para aula de hoje, ó. Toda vez que você quiser lembrar, você vai fazer os dois, faça um tracinho aqui, ó. Esse aqui parece um quatro, e esse aqui parece um sete. Quem é que é menor? Porque o senhor, o quatro é menor. E esse aqui? É o maior. Pronto. Tem como errar um negócio desse? Não. Beleza? Tem gente que aprende com a boquinha, né? Então, assim, esse jeito eu acho mais fácil, mas tranquilo de fazer. Então, ó, deixa eu perguntar um pouco para vocês. Um real, um real, ele é maior do que dois reais? Um real é maior que dois reais? Verdadeiro ou falso? Hein? Falso. Falso. Não tem nem o que fazer, não. É falso, mano. É falso. Falso. Então, o que vai aparecer aqui como resultado? É falso. Beleza? Aí, agora, vamos lá. Vou botar um se aqui, ó. Aí, deixa eu ver quem foi que falou. agora. Ailana, quanto tu tem de altura? Não? Quer falar, não? Tu tem quanto de altura, Ieda? Sem rir. 1,46. 1,46. Pronto. Vamos lá. 1,46. 1,46. 1,46. Aí, eu vou perguntar o seguinte, ó. 1,46 é maior... Deixa eu ver aqui. Valmito tem quanto de altura? Mais rapidão. 1,65. 1,65. Pronto. 1,65. 1,65. 1,46. Beleza? Deixa eu perguntar assim, ó. Aqui, aí, ele. 1,46 é maior do que 1,65? Verdadeiro ou falso? Falso. Vai aparecer falso. Aí, ó. Olha como é que as coisas podem mudar. Só por causa do sinal. Olha como as coisas podem mudar, ó. Vamos apagar aqui, ó. Só por causa do sinalzinho. 1,46 é menor que 1,65? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, assim, ó. Essa função, gente, ela caiu mais de 110 vezes em prol. Vocês acreditam que essa função do si, ela caiu mais de 110 vezes em prol. Legal, né? E a questão, só perguntava alguma coisa assim, parecida? Olha, ó. Vamos fazer junto aqui, ó. Vamos ler a questão, já vai montando. Pra gente entender. Informática é gostoso de estudar, porque a gente utiliza na nossa vida, né? As profissões relacionadas com as profissões do futuro, a gente utiliza no nosso cotidiano. Eu lembro muito que tinha um amigo meu que passava não sei quanto tempo pra gerar a nota do menino, né? Eu tinha uma planilhazinha, já ia colocando as notas automáticas, pegar do sistema automático. Já dava a nota na mesma hora. Vamos lá. Só pra gente entender, ó. Vamos ler a questão. Vamos ler a questão comigo, certo? Ele bota aqui pra gente, ó. Vou botar um C, que é um condicional. Beleza? Aí ele bota aqui, ó. Um funcionário da escola precisa exibir na célula E2. Se essa pessoa está aprovada ou reprovada, né? Caso a média aritmética das notas dos estudantes, Ana. Então, vamos lá, ó. A Ana tá bem aqui, ó. Tá vendo a Ana? Então, as notas dela são quem, ó? B2. E assim, até D2. Então, são essas três notinhas aqui. Professora, como é que eu faço uma até? Até é dois pontinhos assim. O que é que esses dois pontinhos vai pegar? Ele vai pegar todos os números, certo? Então, ele diz aqui, ó. Um funcionário da escola, né? Ele quer fazer o quê? A média aritmética da Ana. Ele quer saber se a nota da Ana for o quê, ó? For igual, né? Ou maior que 7. Caso contrário, deve ser exibido o valor de reprovar. Então, é só isso que ele quer fazer, ó. Aí, olha como é simples, ó. Você acha como é que eu... Se você fosse desenvolvedor, se você fosse um programador, e fosse criar uma função pra tirar a média, como é que você ia chamar essa função? Média? Não tem muita coisa, não. Se eu vou tirar a média, eu vou tirar... Eu vou botar a média. Então, olha como é que fica, ó. Eu vou botar a média aritmética de B2 até D2, não é isso? Se essa média, ela for maior ou igual? Ela tem que ser maior ou igual a 7. A Ana vai estar o quê, ó? Aprovada. Se não, a Ana vai estar o quê? Reprovada. Então, o que que acontece? Ele nem tá pedindo pra você fazer o cálculo, não. Ele tá só dizendo o seguinte, cara. Eu tenho uma média. Essa média, ela tem que ser maior ou igual a 7. Se essa média, ela for maior ou igual a 7, a Ana vai estar o quê? Aprovada. Se não, ela vai estar reprovada. Galera, olhando as funções aqui, ó. Vamos lá. Poderia ser o item A? O que que você acha? Não. Por quê? Porque tem só o maior. A pegadinha do malandro aqui, ó. Quer dizer, se a Ana tirar 7, ela ia estar reprovada. Porque é maior do que 7. Ela tem que tirar 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. Beleza? Essa aqui, ó. Eu já elimino aqui, ó. Também. Então, o item A tá eliminado. O item B tá eliminado. E o item C? Ele tá dizendo aqui, se for menor, dá uma putaria. Né? Aliás, ó. Aqui. Ó. Essa questão aqui, miserável. Essa questão. Ele botou o ponto e vírgula. A gente já sabe que pra me pegar todos os resultados, eu tenho que botar os dois pontinhos. Qual a diferença, professor? Disse aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Certo? Vou lhe explicar de um jeito que nunca mais você vai esquecer na sua vida. Tá? A questão. Eu vou botar 5 pessoas aqui, ó. 5 pessoas. E aí eu digo o seguinte, ó. Cara, eu tenho um TD aqui, ó. Tem alguém que tá com o microfone aqui. E aí eu digo o seguinte, entregue esse TD do primeiro até o segundo. Então, até. Se eu for trabalhar com até, eu vou botar os dois pontinhos, ó. Certo? Os dois pontinhos. Porque ele quer todos as pessoas. Agora, se eu disser o seguinte, cara. Eu quero só o primeiro e o último, né? Como é que eu faço, professora? Pra mim trabalhar com I? É o ponto e vírgula. Beleza? Então, o que que acontece aqui, ó? Pra gente entender aqui. Como é que eu tiro a média da AN? Vamos fazer aqui comigo, ó. Por causa de um ponto e vírgula que você perde uma questão dessa. Vamos fazer a média aqui da AN. Se eu pegar a média da AN, eu tenho que fazer o quê, ó? Tem que ser B2 até D2. Não é assim? E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai somar B2 mais C2 mais D2 e dividir por 3. Mas como é que ele sabe que é divisão por 3? Não é uma média aritmética? Não é uma média que eu somo e divido pela quantidade de termos? A função já faz isso. Ela vai somar e dividir pela quantidade de termos. Beleza? E isso tem que ter os dois pontos. Tranquilo? Professora, então tava errado se eu botar a média assim, né, ó? Vamos lá. Ele vai somar as três notas. Aqui ele vai somar. Ele vai somar o B2 mais C2 mais D2. E dividir por 3. Aqui, se eu fizer uma média assim, ó... Eu peguei a média e eu botei B2 e D2. Olha o que que ele vai fazer, ó... A barbaridade. Não tire uma média aritmética. Porque eu tenho que ter todas as notas da Ana. Então, ele vai fazer o quê, ó... Ele vai pegar B2 mais D2 e dividir por 2. Tem como eu tirar uma nota? Não. Então, o errado aqui nessa questão é só esse pontinho líquido. Professora, então a única alternativa correta é essa, né? É. Por que que acontece? Se a média for menor que 7, ela vai estar o quê, ó... Reprovada. Cumpre o critério de verdadeiro. Se a nota for maior do que 7, né... Se a nota for 7 ou maior, ela vai estar o quê, ó... Aprovada. Beleza? Por quê? Tudo que for menor do que 7... 6,9... Reprovada. 6,8... Reprovada. 7... Aprovada. Tranquilo? Vocês entenderam? Sim ou não? Não. Não? Vamos de novo, então? Mais uma vezinha? É meio chatinha essa função. Tem que ter atenção. Informática é atenção. É mais atenção do que saber resolver esse negócio. Tranquilo? Bora fazer junto de novo? Bora lá. Vou resolver essa questãozinha aqui. Tá bom? Não precisa tentar resolver todas as questões, tá? Não, porque não precisou. Né? Ele diz aqui, ó... Ele diz menor do que 7. Então, se for 7, ele já está aprovado. Ó, vamos lá. Opa. Pode falar, Valmir. Eu vou resolver de novo, tá? O problema aí nessa questão é só a questão dos dois pontos e do ponto vírgula. Quem entende o ponto vírgula e os dois pontos, acerta a questão. Eu errei na hora que eu fui fazer, porque eu não sabia desse detalhe dos dois pontos e do ponto vírgula. Ó, vamos lá. Se liga aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui pra você. Vou começar a falar de dinheiro, que no instante a gente desenrola, certo? Essa função aqui de cima, ela é a mesma função daqui, ó. Se a média do meu cidadão aqui, B2 até D2, for menor que 7, tá reprovado. Se for maior, ele tá aprovado. Professor, eu não entendi, não. Então, vamos lá. Preste atenção que eu vou lhe explicar agora. Vamos dizer que você quer comprar um carro, certo? O que é que você vai fazer? Assim que você passar no concurso público, diga, um empréstimo bem grande. Né? Sem, aliás, não, sem em 100 funcionários públicos, né? Você passa no concurso, no outro dia o Bradesco lhe liga. Olha, tem um crédito consignado aqui pra você. Ela vem pra confundimento. Você liga aí, ó. Vamos imaginar um assim. Quer comprar um carro. Um carro à vista é 50 mil reais. 50 mil, certo? Vai comprar zero bala. Tirou o crédito consignado lá no banco, né? 50 mil reais. Se eu tiver menos de 50 mil, eu compro o carro? O que você acha? Não, né? Não. O carro é 50 mil, ó. Então, eu não vou comprar. Não, eu não compro. Né? Se eu tiver mais de 50 mil, eu compro o carro? Compra. Compro. É a mesma coisa. Olha como fica mais fácil. Quando eu falo de dinheiro, tudo fica mais fácil. Entende? Então, vamos imaginar que você fez o que, ó. Eu peguei a média, captei o dinheiro de todas as contas. Eu captei o dinheiro do Nubank, do PicPay, do Bradesco. E eu quero saber se isso aqui tudinho dá menos de 50 mil. Se der menos de 50 mil, eu não consigo comprar. Não compro. Agora, se der mais de 50 mil, eu compro. Entende? Esse verdadeiro aqui, ó. Ele tem que suprir essa primeira estrutura aqui, ó. O teste lógico. Beleza? O teste lógico, se ele for cumprido, vai ser o quê? O verdadeiro e o falso. Certo? Então, o resultado dessa função sempre vai ser relacionado ao teste lógico. Cara, eu somei tudo aqui. Eu tenho mais de 50 carros. Mais de 50 mil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar. Cara, eu tenho menos de 50 mil. Não compro. Vocês entenderam isso ou não? Agora ficou mais fácil? Então, o valor de dinheiro é triste. A vida adulta é um boleto pago, né, negara? Pode falar, Lídia. Se expressa. Não, desistiu? Quer mais falar, não? Tá bom. Então, vamos seguir aqui. Tá? Professora, na alternativa C, se no caso não fosse o ponte vírgula, estaria correto. Estaria correto. Eu acho que você se confundiu só por isso, entendeu? Mas essas questões a gente tem que ter atenção, porque senão a gente não consegue resolver. Aí, você pegou a prova bem mal digitada, aí dá bem de cheio. Aí, Isaura, eu não sei, mas pergunto para o Leonardo, que ele vai te dizer, tá bom? Show? Bora para mais uma? Pode falar. Pode falar. Boa noite. Poderia explicar só que essa questão do dois pontos e pontos de vírgula, eu não ouvi direito, eu não entendi, só quando o colega ressaltou agora. Não, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês, certo? Vou fazer só com valores bem facinhos, para a gente entender. Professor, eu posso, 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 qual é uma resposta que talvez ela venha entender? Ó, deixa eu só botar um exemplo aqui, é bem facinho, tá? Aí eu já acertado, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui uma... Bem facinho, ó. Isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho os seguintes valores. Eu tenho assim, ó. Dois, quatro, seis e oito, certo? Aí a gente vai fazer uma soma. Uma somazinha simples. Eu tenho aqui, ó. Soma A1 e A4 Certo? E aí eu tenho outra soma. A1 até A4. Olha como é fácil. Eu tenho aqui, ó. Esses dois carinhas aqui, ó. É um i. Então, o que é que ele vai fazer aqui, ó? Ele quer só o A1 e o A4. Então, ele vai somar o A1 mais o A4. Ele vai somar dois mais oito. O que vai dar quanto? Vai dar dez. Porque é um i. Certo? Só que aí, a gente tem o quê, ó? O A pé. Que aí a gente vai fazer o quê, ó? A1 mais A2 mais A3 mais A4. Não é isso? Aí ele vai somar, ó. Dois mais quatro mais seis mais oito. que dá quanto? Dá 20. Você percebeu que o resultado foi diferente? Só por causa dos dois pontos e o ponto vírgula? Entendi. Entendeu? Então, assim, ó. Os dois pontos, eles somam tudo. Só mais só quatro valores. No instante, eu faço, ó. Agora, mais uns. Posso três mil valores? Dez mil valores? Cinco mil valores? Né? Então, utilizo os dois pontos pra fazer isso. A letra A não está certa. Por quê? Porque ele disse que é só maior. Então, se a Ana tirar sete, ela tá reprovada. Tem que ser sete ou maior. Beleza? Tranquilo? Pode seguir, gente? Tem uma aula na plataforma que eu resolvo isso aqui mais dez vezes. Essa função. Mais dez vezes. Se você tiver acesso aí, você pode botar na aula. É uma aula de si, gigante. Só falando sobre essa função. Tranquilo? Então, bora lá. Ó, essa questãozinha aqui também. Deixa eu botar logo. Deixa eu ampliar ela aqui, ó. Mais uma questãozinha falando sobre e-mail, certo? Como eu disse pra vocês, a gente sempre tá relacionada à parte do e-mail. Professor, o e-mail é muito importante? É por quê? Porque é uma ferramenta que a gente utiliza no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, o que que acontece aqui, ó? Ele tá perguntando sobre e-mail. Então, ele diz aqui pra gente. No ambiente de trabalho, é muito comum o uso do correio eletrônico, do e-mail. Que é uma forma de enviar e receber mensagens através da rede. A respeito desse tópico, assassina o conceito das definições, tomando como base o correio eletrônico. Então, ele diz aqui pra gente, ó. O que que é a caixa de entrada? Né? É o local onde eu deleto os e-mails? Não. É onde eu recebo, né? Onde eu recebo. É o local onde ficam os e-mails recebidos. Então, aqui, ó. É a caixa de entrada. Vai ser o 1 aqui. Professor, eu acho que eu não vou lembrar de tudo. Beleza. Então, se eu não vou lembrar de tudo, eu já vou eliminando. Se o item 1 tá no segundo, eu já elimino o item B. Né? Já elimino o item C. Beleza? Aí, vamos lá. O spam. O spam, galera, é onde a gente vai colocar os e-mails indesejados. Certo? Que é um spam. É tanto que, por exemplo, quando você recebe uma ligação, daquele número chato, que fica ali ligando direto. O que é que o seu celular identifica? Identifica, né? Ele fica lá aparecendo. Isso é um spam. É uma mensagem, é um telefone, é um desejado. Certo? Então, quando ele coloca aqui, ó. Local onde ficam os e-mails filtrados pelo Gmail que não são desejados ou fraudulentos. Então, o item 2 aqui, ó. Não pode ser o primeiro. E aqui é a lixeira. Né? Então, a alternativa correta e tem D. Beleza? D de devassa, né? Show. Vamos lá. Questão número 5 aqui, ó. Essa questão número 5 aqui, que a gente está atrapalhando, olha como ela é legal. Ela é show de bola aqui. Ele diz assim pra gente, ó. Assinala a seguinte situação hipotética, né? Luana trabalha na Secretaria de Educação do município e está enfrentando um problema na sua marca. Após ligar para suporte de TI, informou que precisa acessar remotamente o computador, né? De Luana, para conseguir resolver o problema. Assinala a alternativa que contém duas opções de aplicativo de acesso remoto. Guarda esse aqui no teu coração. Galera, se alguém aqui trabalha em empresa que é um pouquinho maior, né? Às vezes com mais de 30 funcionários, 50 funcionários, o cara da TI, ele não vai na tua sala. Ele acessa remotamente. Seu computador fica mexendo lá, né? Ele diz, é ele, né? Não é isso? Então, o que acontece? Existem dois aplicativos que a gente usa muito para acesso remoto, que é quem? O OneDesk e o TeamViewer. Esse cara aqui, ó. Beleza? Então, associa aí, ó. Toda vez que ele falar de acesso remoto, diz, professora, então, se a senhora tiver o OneDesk ou o TeamViewer, a senhora pode acessar o computador aqui da minha casa? Posso. Tá bom? Eu posso acessar o computador de outra pessoa? Posso. Tá certo? Vamos lá. Sexta questão aqui, ó. Na sexta questão, fala sobre extensão de arquivo. O que é que é extensão de arquivo, gente? Formato de arquivo. Formato de arquivo é o tipo do arquivo. Por exemplo, deixa eu explicar isso para vocês, ó. Se eu falar assim, MP3, o que é que vocês lembram automaticamente? Isso aí mesmo. A informática, ela está inserida no nosso dia a dia, gente. A gente vive na era globalizada, a gente vive na era da informação. Então, assim, não tem concurso que não vai cobrar informática, entendeu? Vai cobrar porque você vai usar de maneira cotidiana, todo dia. Beleza? Então, deixa eu perguntar assim, MP3, você lembrou automaticamente de quê? O professor lembra de música? Automaticamente eu lembro de música. Eu nem pensei em falar. Você já lembrou. O que é isso, Abelar? O que é isso, cara? O que é isso? Me ajude. Então, ele diz aqui para a gente. Eles estão afiados, né? Ele está perguntando o que é esse formato de arquivo. Então, JPG é um formato de uma imagem. Não é isso? XLS é o formato do Excel. Padrão, né? De planilhas eletrônicas. Uma planilha. Beleza? PPT, PowerFont. PowerFont. Apresentação. Então, eu vou botar aqui do lado. Fica mais fácil. Fica mais bonitinho. Eu consigo escrever melhor. Ó. JPG. Imagem. XLS ou XLSX. É um formato de planilhas eletrônicas. Padrão do Excel. PPT. Formato de uma apresentação. Formato padrão do PowerPoint. Beleza? TXT é um texto puro. Tá bom? Mas também tem um formato de texto. Mas, por exemplo, o bloco de notas, ele salva como TXT. Tá bom? Então, aqui, ó. O primeiro item, ele é uma imagem. Então, não pode ser, vamos eliminar. Não pode ser o item B e não pode ser o item B. Beleza? O segundo, o item C, ele diz que é uma apresentação, né? Não. O segundo é a planilha. Então, uma alternativa correta, o item A. Beleza? Essa daqui, gente, essa questão, ela só parece difícil, mas ela não é. Ela é de bolinha, de boa na lagoa. É, professora? É. O que é que acontece? Toda vida que você escutar, que você vê esse A, A, S, vai ser, quando a gente fala assim, o que é um SaaS? É um software para serviço. Certo? Aqui, ó. Eu vou sempre lembrar da primeira letra. Por quê? Porque o restante é tudo igual. Não é não? É tudo igual. Como assim, professora? Vamos lá. Eu vou pegar só a primeira letrinha aqui, ó. Isso aqui é um software. Isso aqui é uma plataforma. Quem vai utilizar são os desenvolvedores. E aqui, ó, é uma infraestrutura para serviço. Professora, eu queria aprender mais sobre isso. Beleza, mas para fazer a prova, isso aqui vai lidiar, tá certo? Por quê? Porque eu preciso... Eu vou só matando aqui a questão. Eu vou eliminando os itens. Entende? Eu já vou eliminando os itens. Vista, professora, é mesmo, ó. Se eu já sei que eu tenho um software para serviço. Professora, eu nunca usei isso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje em dia, você sai de casa, né? Hoje em dia, você sai de casa para fazer algum tipo de trabalho? E aí? Da faculdade? Não. Só não, professora. Né? Então, ó, vamos lá. Software. Onde é que tem aqui, ó? Disponibilização do software como serviço. Professora, me dá um exemplo de software? Dou. O Docs do Google. O Office, presente em 65. Que tá no teu e-mail, certo? Né? Apresentação do Google. Então, aqui, ó. Esse primeiro aqui é o item 1. Tá? Então, tudo que não tiver o item 1 no final, eu já vou eliminar. Elimito o item B. E elimino o item D. É isso? Já vou eliminar já de cara. Né? Aí, vamos lá. Vamos para o segundo item. Ele fala sobre plataforma. Se ele tá falando sobre plataforma, a palavra vem aqui, ó. Plataforma. Dois. Então, tudo que não começar com dois. Olhe em mim. Então, eu já consigo acessar só com essas palavras. Vixe, professora, é mesmo. Você vai lembrar. Eu tenho software, plataforma e infraestrutura. Software, plataforma e infraestrutura. Software, plataforma e infraestrutura. Então, a perspectiva correta. É o item C. C de Corona. Deu para pegar? Então, quando ele diz aqui, ó. Disponibilizado uma plataforma de desenvolvimento como serviço, sem que seja necessário haver a procuração de qualquer infraestrutura. Né? Plataforma. Né? Plataforma. O P1. No segundo item aqui, ó. Está aqui o item 3. Não vai ficar incompleto, né? Infraestrutura. Infraestrutura. E aqui, ó. Software. Então, essas três palavras, você consegue resolver questões desse tipo. Aí, você consegue resolver 90% das questões. Só com esse bivinhozinho. Software, plataforma e infraestrutura. Software, plataforma e infraestrutura. Tranquilo? Vamos lá. Aqui também. Não, não. O que, ó. Galera, você acha que uma borracha, uma borracha serve para quê? Me diga aí. Ó, eu fiz aqui, ó. Aí, eu vou pegar a borracha aqui, ó. Uma borracha serve para... Apagar. Então, vamos lá. Ela serve para arriscar? Ela serve para descartar? Ela serve para aplicar? Não, ela serve para fazer o quê, ó? Limpar. A borracha serve para limpar a formatação. Então, assim, é bem lógico, né? Diz, professora. É bem tranquilo assim, não é? Serve para limpar a formatação que a gente está utilizando. Beleza? Essa daqui, você vai... Você vai levar para o seu coração. E você vai lembrar do seu ex. Ou da sua ex. Esse assunto é proibido em... Em 273 estados diferentes, né? Se liga aí, ó. Nunca mais você vai esquecer. Você tem... Você começa a namorar, não é não? Aí você faz logo a declaração de amor, uma pasta no computador. Amor, vida. Amor, princesa. Não é isso? Aí... Princeso. Aí você fez o quê? Primeiro dia, o princesa pegou. Primeira semana de namoro, foi jogar bola na sexta. Voltou na segunda, sem um sapato. Aí você... Você... Aí... O que você estava fazendo? Estava no aulano. Mentira. Né? Mentira, seu feio. Eu vou deletar. Essa é a pasta. Se eu apertar o delete, o que acontece? Essa pasta aqui, ó. Ela vai para a lixeira. Não é isso? Só que na lixeira, eu consigo fazer o quê? Eu consigo restaurar a pasta. Consigo fazer a restauração. Aí você, né? Na segunda-feira fez as pás. Não, ele estava no jogo mesmo, né? Ele estava no aulão. Depois do jogo, ele foi para o aulão. Por isso que ele voltou tarde. A Rai Lox era o Uber. Então, o que que acontece? Você perdoou e restaurou. Só que acontece o seguinte. Tem uma coisa que você vai excluir definitivamente. Como é que você vai lembrar disso aqui, ó? Você vai lembrar do chifre, meu irmão. Ó, chifre... Delete. O que é que o chifre Delete vai fazer? Chifre Delete. Ele vai excluir de maneira definitiva. Tá? Chega para o amor e diz assim, ó. Se você me trair, eu vou lhe dar um shift Delete. Na sua vida. Tá? Eu vou apalhar você da minha vida. Se você fizer isso, galera. Essa pasta aqui, ela não vai passar pela alisteira. Não tem como mais restaurar. Beleza? Se você apertar o quê? O shift Delete, né? Você vai selecionar o arquivo. Excluir. Para assinar a tecla shift Delete. Que ele vai excluir de maneira o quê? Permanente. Ou de maneira definitiva. Beleza? Falou de shift? Nunca mais você vai esquecer. Nunca mais você esquece na sua vida. Isso. Tome. Bom. Aí você deleta a sua vida. Tá? Vamos lá. Décima questão. A última aqui para a gente terminar. Que é uma questão ainda falando sobre o outro. Uma questão que cai bastante aqui também. Ó, quando ele pergunta aqui para você. Ele pergunta aqui, ó. Qual é a extensão do arquivo? Não é possível salvar no Microsoft Word 2003. É o quê, ó? É o PPS. Certo? Esse formato aqui, gente. É o formato de apresentação. Apresentação. Do Power Ponte. Beleza? Então, se eu precisar mandar uma apresentação que ela já abra no modo de exibição, né? No modo de apresentação. No modo de exibição. Você vai lembrar que você vai salvar com PPS ou PPSX. Beleza? ODT, ele é o formato do Writer. Então, aqui, ó. Esse aqui. Texto puro. Formato de texto. Geralmente, do bloco de notas. Mas eu posso salvar. DOC. É o formato padrão do Word. Que também é DOCX, né? Nas versões mais atuais. E ODT, gente. Ele é um formato que ele já tem no Word 2013. Né? Já tem. Ele já pode salvar. É um formato de texto também. Ó. É um formato de texto. Só que ele, por padrão, ele é um formato... De extensão livre. Que é do Writer. Beleza? E aí, melhor ainda. Antes de eu falar isso aqui pra vocês. Eu vou mandar pro Léo. Uma coisa que eu separei bem linda aqui, ó. Que é um mapão. Só falando isso. São 80 extensões. Certo? Aí, eu vou mandar pro Léo. O Léo vai mandar no grupo. Pra vocês. Bem lindo. Bem maravilhoso. Esse mapão aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Como essa aula, acho que ela vai ficar gravada. Vai ficar na plataforma. Tem atalho também, gente. Na pochila. A pochila é bem entrando. Tá? É sucesso, viu? Vocês vão gostar. Vocês vão curtir o negócio aí. Porque é babado. Bem. Obrigada, Zara. Valeu. Vocês que arrasam, gente. Assim, é incrível, assim, com... A capacidade, né? Que o aluno tem de motivar você. Pra você seguir, né? Seguir em frente. Beleza? Ó. Esse mapão aí tem 80 extensões. Bota na tela do celular. Tira a foto do amor. Do mozão. Tira a foto do amor. Bem rapidinho. Diz assim. Amor. Vida. Né? Eu vou tirar a foto da gente. Eu sei que você tem muito carinho. Mas eu vou tirar a foto da gente. Só pra me aprender o diabo dessas extensões aqui, ó. Aí você faz o quê? Você joga lá. Você bota lá, bonitão. Na capa da... Na capa do teu telefone. Aí, meu filho, no instante você aprende. Beleza? Ó. Eu vou mandar pro Léo. Eu vou mandar pro Léo, certo? E o Léo manda pra vocês. Tá bom? Ele vai mandar no grupo, exclusivo. Aí ele tem aqui, ó. Tem 80 extensões aqui. Então, se cair na sua prova, meu filho, vai estar aqui. Tá? Tá dentro dessas extensões. Eu fiz esse mapa justamente pra tirar dúvida dos alunos, né? Porque às vezes eu ficava perguntando assim. Professor, olha, essa extensão, extensão de quê? Professor, olha, essa extensão de quê, né? Tá? Tá bom? Beleza? Professora, tem o curso só de informática? Tem. Tem sim. Tem o curso só de informática. Inclusive, galera, se vocês quiserem depois, ó. Vou deixar o meu... O Léo. Ele acessa lá, né? E vou deixar aqui. Tem o meu Instagram. Como é que é o meu Instagram? É arroba prof.grazela. Tá bom? Então, se você... Professora, pra que eu vou acessar o seu Instagram, né? Pra... Pra curtir suas fotos, né? Não é porque tem um monte de aula lá. Então, se você quiser acessar o Instagram lá, tem um monte de aula. Tem um monte de aula, tá? Tem... Tem um dicionário de informática. Tá? Pronto. A apostila também não tem... Não tem disponível lá, mas a gente manda pelo correio. Tá? Então, deixa eu botar aqui o Instagram. Porque depois vocês podem me encontrar por lá. Tá bom? Ó, arroba. Trofe. Graziella. Barros. Eu não posto muita cor, não. Eu posto mais cor de aula mesmo. Mais reflexão, né? Eu tenho um problema que eu gosto muito de trabalhar. Graças a Deus, né? Se divertir, eu vou deixar achar pra quando eu morrer. Quando eu descansar. Beleza? Gente, não mais. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês, pela paciência. Eu gosto mais de ganhar dinheiro, professor. É? Amém. Eu gosto também, eu gosto. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigada. A aula é excelente. Uma aula maravilhosa, viu? Valeu, professora. Carinho. Um abraço. Obrigada. Um abraço, gente. E aí E aí E aí E aí